Bom dia, bom dia a todos. É um empreendimento de mão cheia, né? Vai minimizar muitos transtornos, muitas marcações, muitas viagens perdidas. E só alegria. São Felipe é uma cidade acolhedora, uma cidade que comporta um prédio desse, acredito sim. Tem a demanda de pessoas, né? Muito grande. E só vem a beneficiar a comunidade, ao povo, ao trabalhador. Isso é muito bom, gratificante. A gente não vê as pessoas sofrendo, tendo que pegar condição, carros. Às vezes muitos têm condições até da própria viagem para poder buscar um benefício. Aqui já está dentro de casa, vamos dizer assim. Então vai agregar muitos, muitos, muitos serviços. Parabenizar aí nosso amigo Valdir. Acho que foi uma das pessoas muito bem escolhidas para tocar isso aqui. Fiquei muito feliz em saber que ele vai estar à frente também desse projeto. E contar aí e também deixar claro o nosso apoio no que for preciso, no que for necessário. Estamos aqui para apoiar, para fazer parceria sempre. Na verdade, assim, o município só tem a ganhar com a implementação dessa agência aqui na cidade. O pessoal vai deixar de sair para fora para ir buscar seus direitos previdenciários. Vai poder contar com a NSS, que eu espero que funcione integralmente com todos os serviços que o NSS oferece. Então, se realmente acontecer de fato dessa forma, com certeza vai ser um grande, vamos dizer assim, um grande benefício para a população. Para que as pessoas que são, de fato, as menos favorecidas, que não tenham mais a necessidade de sair do município, ir para fora ou aguardar por muito tempo para obter uma resposta do município. Então, torcer para que realmente a agência funcione integralmente e possa atender todos esses que pagam e contribuem com a NSS, com a Previdência Social. É um dia histórico para a cidade de São Felipe, que sonhava em ter uma agência do INSS aqui, à disposição de todo o público. E é um dia de grande importância. E tomara que a população perceba isso, que agora não precisa mais se deslocar às cidades vizinhas. E também, eu acabo percebendo que vai gerar um movimento na cidade, porque Conceição do Almeida vai passar a ser atendida por São Felipe. Então, vai gerar um fluxo de gente aqui que a gente não estava imaginando que teria. Então, parabéns para a cidade, parabéns para todos, porque ganhamos um belo presente nesse dia de hoje. É um dia para ficar na história. Parabéns a todos, parabéns a nossa São Felipe. A gente do sindicato, como representante dos trabalhadores rurais, a gente fica muito feliz com essa conquista que o município teve. Hoje, no município, é porque a gente está no dia a dia, nessa caminhada de Sapé para São Felipe, Sapé para São Felipe levando nossos assegurados. E agora a gente já fica mais próximo do INSS. A gente agradece ao governo federal, aos gestores passados e também ao gestor atual, né? Por essa conquista, que é muito importante para o município. É um ganho muito grande para o nosso município, é uma conquista muito grande para o nosso município. E justamente a gente, que é representante dos trabalhadores rurais, é de suma importância pela correria do dia a dia. A gente está no Sapé, São Felipe. Sapé é São Felipe todo dia. A gente tem processo para o INSS do Sapé. E hoje a gente vai ser atendido, nossos assegurados, nossos associados vão ser atendidos aqui no nosso município mesmo. Então é uma conquista muito grande para nós, São Filipenses. Outro ponto importante abordado aqui por algumas pessoas, né? A questão da nomeação, né? Do gerente, uma pessoa que é da região, aqui do local, e também conhece a realidade da nossa região, que é o nosso amigo Valdir. É, o nome de uma pessoa daqui do município é muito bom. É ser gerenciado por uma pessoa do município. E espero, desejo a ele boa sorte e espero que ele corresponda com nossas necessidades, nossos anseios, né? Que é que ele venha fazer um bom trabalho à frente do INSS daqui de São Felipe. Agradecer aqui a Celso pela sua participação. Deixa nosso microfone aí, especialmente a sua mensagem aí, né? Para o funcionário, a nova equipe que vai estar chegando para subir aí, a essa agência aqui em São Felipe. É, desde já, desejo aos funcionários, das pessoas que vão trabalhar aqui no INSS e desejo uma boa sorte e que tenha sucesso no novo trabalho desse INSS que hoje inaugura aqui no São Felipe. Realmente é um avanço muito considerável para a nossa cidade. Vem uma instituição dessa federal, eu acredito que vai trazer muito benefício para a cidade. O INSS que todos sempre precisam, sempre a comunidade tem que se deslocar para outra cidade para resolver seus problemas relacionados ao INSS. E hoje, na própria cidade, estamos sendo angaraciados com isso. É muito, muito importante. Todos têm a ganhar, inclusive a cidade, o comércio tem a ganhar, porque os recursos já ficam por aqui, as pessoas não precisam se deslocar. E, principalmente, o cidadão comum, cidadão humilde, que tem muita dificuldade para se deslocar para outra cidade, hoje vai conseguir marcar seus exames. Acredito que sim, que funcione plenamente, com perícia, com tudo. É o município mais próximo e até o município de Maragujipo, porque nós temos uma região de divisa aqui muito extensa, que é muito mais próxima para se deslocar a São Felipe do que a Maragujipo. Então, como o INSS é uma entidade, uma instituição federal, independente de que local ele está, ela vai abranger a todo cidadão que assim se dirigir. Então, vai se salutar para todos. Esse empreendimento vem de uma boa hora. O pessoal de São Felipe está precisando. E, graças ao nosso governante, chegamos com essa agência aqui. E que venha mais empreendimento igual esse aqui para São Felipe. Eu quero dizer a você a importância que tem esse posto do INSS aqui em São Felipe, para nosso município, porque você sabe, a dificuldade do povo idoso para ir para a Sapea Sul, chegar lá e enfrentar uma fila, pagar transporte para ir, para voltar. E é uma dificuldade grande. E para a gente é uma grande satisfação esse posto aqui em São Felipe, que veio na hora certa. E gostei de ver as autoridades em São Felipe se comprometendo com a responsabilidade do município e com o povo dessa terra. E para a gente é uma grande satisfação.